E aí, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tenho uma convidada mega especial, que é a tia Jan, minha irmã. Ela já apareceu aqui nos vídeos do meu canal, então só vocês assistirem, vou deixar a brincadeira aqui. E, gente, como vocês podem ver, o tema do vídeo de hoje é um tour pelo Choval da tia Jan. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, então se você não me segue, me segue lá, é Jaqueline Romão, com dois osos no final. E acompanha tudo pertinho. Que tal a gente fazer uma saga pra tia Jan a casar? Tia Jan a casa mês que vem, gente, e vamos mostrar pra vocês. Se vocês gostaram da ideia, já deixa um like aí. Então bora lá? Bom, gente, então vamos começar a mostrar o enxoval da tia Jan. Vai, tia Jan, você lembra qual foi o seu primeiro item de enxoval? Gente, a tia Jan ainda é meio vergonhosa, viu? A gente parece? Legal. Não, vai na beleza, ó. O item que a gente acha que é mais antigo assim é esse daqui, mostra, tia Jan. Uma piscar. A Imi está brincando aqui, ó. O prato da tia Jan. Olha, gente. Mostra. Esse pano de prato maravilhoso, olha esse bico, gente. Foi a minha avó que fez, ó. E a pintura foi a minha mãe. Fala aí se elas não arrasavam. E a data é de 2006. A data... Olha isso, gente, deixa eu ver se dá pra vocês verem. 2006. Quase. Então esse é o primeiro item, né, digamos, que a gente não lembra. Que a tia Jan ganhou de enxoval. O que vocês acharam? Olha que lindo essa pintura. E esse bico. Combinou super, né? A tia Jan vai arrasar na casinha dela aqui. Várias comidinhas, hein? Então fala aí, fica aí a dica. Pra tia Jan fazer uma comidinha aí pra nós. Gente, vamos dar continuidade mostrando os guardanatos. Vai, tia Jan, o que mais você tem de guardanato? Eu tenho esse. Mostra. A tia Jan é vergonhosa. Ela não sou você. Olha. Eu vou mostrar aqui, porque eu tô mais empolgada aqui. Ó, isso aqui foi a tia Jan que pintou. Foi isso aqui que pintou, né? Foi isso. Ela que pintou pra não fazer a curso. Ela disse. Tem mais da vida só ela. Eu acho que isso aqui foi a mãe que pintou, não foi? Não, foi eu. Nossa. A Jana que tá um braço. Gente, palmas pra tia Jan, a Elisa entrou na frente da câmera, gente. Toma aí. Senta aqui, meu bem. Vamos mostrar os vídeos lá. Olha, gente, feliz. Vamos mostrar? Ó, esse também foi a tia Jan. Na mesma época. Na mesma época. Ela fez curso de pintura, gente. Arrasava. Olha esse. Lindo, né? Eu tenho... Gente, a Elisa quer a gente desfilar aqui. Mas desconsidera, tá? Eu tenho esse também. Esse. Que lindo, gente. Olha o biquinho. Olha o bico. Maravilhoso. A tia Jan vai arrasar na casa dela. Eu tenho esse que vai me dar. Esse daqui foi meu pai que deu de presente para a Jan. Que lindo, gente. São três iguais, né? São três do mesmo tempo. Gente, esse daqui... Esse daqui é maravilhoso. Deixa eu mostrar logo esse jogo de xícaras aqui. Que a Elisa vai acabar quebrando. Gente, eu vou tentar virar assim. A Elisa pegou. Olha que lindo. Quer ver? É esse daqui. Olha que lindo, ó. Vou tentar mostrar mais de perto. Pelo céu, o pratinho. O pílix. 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 E a xícara. Aí fica assim. Lindo, né? Dá uma super mesa de chá, café. A Elisa vai ser bom. Agora vamos mostrar essas vasilhas daqui, ó. Que vocês podem ver. São antigas também. Minha tia que vendia. Vai, tia já manda. São em conjuntos compostos por quantas vasilhas? Dois. Ah, eles são vários, gente, ó. É uma desse. Ó, uma desse modelinho assim. Com duas repartições, ó. Na cor laranja. Uma dessa, que é três repartições. E uma dessas. Duas dessas grandonas aqui, ó. Quatro dessas. Quatro dessas pequenininhas aqui, ó. Gente, lindo, né? Vai ficar um kit maravilhoso. Quatro dessas. Quatro dessas. A gente tá mostrando aqui, porque tá... É uma só. E essa, desse tamanho aqui, ó. É uma só. Maravilhoso, né, gente? Pra fazer e deixar bem organizadinho. Mas vai colocando aqui, né? A Tira ainda vai pôr aqui, tá, gente? Essa aqui é repetida. Ó, essas daqui são as outras que a gente falou, né? E uma dessa grandona aqui. Olha, gente, que maravilhoso. Agora. Aí, como é? Tem um outro joguinho na cor azul. Bebê, digamos, né? E a verde. É o verde. É o verde. Ó. E também ela ganhou esse kit de panela. Deixa eu pegar aqui a câmera pra mostrar. Maravilhoso. Do meu pai, gente. Olha aí. Tramontina. Ainda aquela que... Como fala? Antiderente. Antiderente. Brinca. Lindas, né? Linda. A gente não vai tirar, porque senão a Elisa vai querer... Deixa eu arrumar a câmera de novo. Ui. A Elisa vai querer pegar. Aí, vamos mostrar. Ela ganhou esse daqui. Você ganhou? Ó, a mãe comprou pra mim. Ó. Que linda. Essa cor maravilhosa. Vai ficar bem de tons de pastéis, né? Cozinha da Tia Jean. E o que é que pare? Não. Digamos assim. Tem um monte de cor pastel, mas bastante colorida. Vai. Vamos mostrar desse lado, depois a gente mostra desse. A Elisa voltou aqui, gente. Vou colocar as vasilhas pra ela. Vai, Tia Jean. Ela ganhou essa Marinex, gente. Foi eu que comprei. É, ela que comprou. Quando ela comprou, ela fez uma festa. Ela falou assim, de ver o que eu comprei? Eu falei assim, nossa, um sapato, né? Gente, porque eu sou apaixonada em sapato. Ela, não, a Marinex tava um preço muito bom. Fui e comprei. Nossa. Ela é de tampa. É uma Marinex maravilhosa. E dentro dela... Eu acho que é dois litros e meio. Dois litros e meio, a gente não tá falando. E dentro dela, ó, tem várias receitinhas. Que a minha avó comprava. Tem todas as letras dela. Ela comprou em dividir livros de receita, né? Bem raiz, gente. Quem é dessa época ainda, quem tem livros de receita em casa, deixa aqui eu e deixa o seu like aqui pra mim saber. Ó, agora livro de receita é só aquele que é bem raizinho. Olha, gente, é bem raiz quem tem os livros de receita, ó. Ela tem de batata. Então vai ter várias receitinhas de batata. Tem de rocambole, bolo. É espirras, rosquinhas, gelatina. Tem um monte, hein? Só quem é raiz vai ter. Agora quem precisa na internet como eu, como fazer piado, é Nutella. Olha. Eu vou mostrar esse daqui por enquanto que a gente já não pega os tapetes. Esse daqui, gente, é de uma mulher crocheteira muito... É do Lumão Artesanato, gente. Eu que fiz. Olha. Ela tem esse kit de suplá. Ó, ele é desse modelinho. Redondinho, na cor azul bebê. Tem esse modelinho aqui. São dois parzinhos, tá? É um parzinho. É, um parzinho. Falei errado. Vermelho. E esse daqui, que é maravilhoso. No verde, água, né? Uhum. Aí. Bom, mostram lá esse tapete. Esse tapete aqui foi minha avó e minha mãe que fez pra ela. A gente vai mostrar um de casa, senão vai ficar muito grande o vídeo, tá? Vai, vamos abrir. Ele é muito grande, gente. Olha, deixa eu ver. Olha que lindo, gente. Olha essa cor aqui. Super atual, né? É a cor que tá na moda. Olha, por enquanto ela vai dobrando. Vou mostrar essas formas aqui. Eu não sabia essas formas. Não sabia o nome delas, né? Como fala? Gente, é nóis? Forma de bolo inglês. Forma de bolo inglês. Você sabia, gente, que essas formas são três unidades de forma de bolo inglês? Eu não sabia. Vamos lá. Próxima. Esse daqui. Que é lindo. Como se fosse um girassol, né? Nossa, não sei o nome dele. Um girassol, gente. Esse daqui é como se fosse um formato de um girassol. Lindo. Esse daqui, gente, é um porta píricos com coisa. Minha mãe que fazia também, ó. Tem várias unidades. Olha que lindinha. Ó. Tem várias unidades. Quem aí que tem? Quem a minha mãe fez? Que eu sei que a minha mãe arrasava um sumaré também. Fala assim, eu tenho. Esse daqui a minha mãe fez pra tia Jana também. Olha que lindo, gente. É um porta pano de prato. Olha que lindo. Vocês viram que ela gosta de coisa bem colorida, né? Tem cores de todas. Tem cor aqui. E tem um outro tapete. Mostra, gente. A gente não vai mostrar ele inteiro porque ele é muito pesado. Ele é grande, ó. Mas ele é assim, ó. Ele é de malha, sabe? Tem de malha. Ele é muito grande. Então ele é muito pesado. Então a gente não vai abrir ele, tá? Aí, ó. Pra vocês terem uma noção. Olha como ele é grande. Aí. Vamos ver. Ela ganhou esse daqui também. Esse tapete. É um parzinho. Segura aí, Tia Jana. Tia Jana, tá tampando sua cara. É um parzinho. Esse. Que é lindo também. Esse daqui. Não vou ver inteiro. São três peças, tá? Já tá ali na casinha dela. Que ela vai arrasar aqui. Fala aí. Ó. Esse que é bom também. Gente, eu não tô mostrando. Ai, Tia Jana. Você tem que mostrar. Vai. Como que eu vou é seu. Vai. Porque eu tenho que falar. Porque eu tô empolgada. Olha, gente. Esse. Lindo, né? Cada um é... Cada jogo. Tipo, é bem diferente um do outro, né? Mas uma cor fala com a outra. Olha esse. Gente, que lindo. É um branco com um verde. Que legal. Tantei a nossa face, né? E olha. Agora deixa eu colocar aqui. Ó. É esse jogo de cama. Na cor mostarda. Maravilhosa. A gente não vai abrir a coxa, tá? Porque... Mas vamos mostrar aqui. Que é o mesmo desenho que está na coxa. Vai. Vai. Então, o mesmo desenho que está na coxa. Olha. Que lindo. Fala aí, gente. Caso da Tia Jana vai ficar um charme. Eu também ganhei da mãe. Ela ganhou da mãe. Eu tenho um roxo. E ela ganhou um mostarda. Vocês já perceberam? Uma cor tá falando com a outra. Uma é laranja. Não. Ó. Esse... Fala com essa... Ó. É mesmo na paleta, gente. Ó. É um círculo cromático. Ah. Esse daqui, gente. Eu achei muito legal. Vocês têm... Tem que aderir pra casa de vocês. Tia Jana que vai explicar. Porque eu não sei. Ó. Vou mostrar um spoiler daqui. Como que ele fica atrás. Ó. Mas Tia Jana explica aí como que funciona. É spot adesivo. Porque a gente não ia furar a teto pra embutir, né? Só que a gente queria muito colocar aqui na sala. Que faz assim... É. Tem um L mais pra baixo. Assim. Não fala. De G. Tipo de G. Tem um degrau assim pra baixo. Ótimo. E... Não ligou porque a gente não comprou pilha mesmo. E tá tudo fechado, né? Aí quando a gente montar, já aqui mostra pra vocês como que ficou. Pra deixar. Eu mostro assim. Gente, ó. Ele é assim. A gente já não tinha abrido um aqui, ó. Vocês vão grudar esse na... Ali em cima, no teto, né? O bom é que ele é adesivo. Igual ela falou. É adesivo sem sacola. Não precisa furar nada. Então não faz bagunça nenhuma. E ele aqui, ó. Tem um controlinho pra vocês ligarem. Fica 30 minutos. Ligaram. Depois eles desligam. Então... É uma função, né? Mas se quiser ele fica ligado direto ou não. É. Se ele fica direto ou ligado também. E aqui, ó. Tem três filhas. Então dura bastante, né? Não gasta energia. E é bom. Bem legal, né, gente? Fala aí. Vocês sabiam dessa... Dessa novidade, digamos assim. Porque eu não sabia. Foi uma novidade pra mim. Olha. E ela ganhou. Gente, calma aí. Eu vou trazer um rastinho de pratinho aqui, ó. Vai lá. Vou mostrar. Ó. Ela ganhou esse jogo de cobertas. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. É uma cobertas. É uma cobertas da minha irmã? É. É uma cobertas, gente. É uma cobertas da minha irmã. Ó. Maravilhosa também. É da minha mãe. Da mãe. Ele já tá aparecendo aqui, gente. Deixa a cobertas aqui. E, gente... Esses foram os itens do Enxoval. Tem algumas coisas que ainda tá... Que ainda não chegou. Tem umas coisas lá no meu pai ainda. E tem algumas coisas que ela já arrumou na casinha dela. Sim. Gente, esse... É escorredor de louças. De talheres. E aqui é mó legal. É dispenser de você colocar o... Detergente aqui. A buchinha. Mó legal, né? E a tia Jana vai mostrar um item que ela adorou. Vai. Então já mostra aí. Ui. Ó. Pode abrir. Vamos lá. Ela já tirou do plástico. A faca tá aqui. Ela tirou por causa da Elisa. Ela tirou por causa da Elisa, mas aqui fica uma faca, né? Porque a Elisa adorou isso, gente. Olha isso. Muito prático. Fala aí. A tia Jana tá morrendo de vergonha, né? Mas tá arrasando. Vamos lá, tia Jana, mostrar. Gente, olha isso. Que maravilhoso que ela ganhou. Mostra, tia Jana. Olha essa máquina. Que maravilhosa. Ali tá nóis, né? Olha, gente. Que linda essa máquina. Ela tá aberta pra secar. Então a gente combina a roupa. Ela é toda... Como fala? Digital, né? Linda, né? É igual o do meu pai, gente. Ó. Aí o joguinho de tapete tá aqui. Ó. E a tia Jana tá ali. Spoiler da casa da tia Jana pra vocês. Olha só a lotura disso. Eu tenho que segurar meu celular. Se não... Deixa eu entrar aqui que eu tô... Se não, gente. Meu celular cai lá embaixo. Olha esse anel que eu ganhei dela hoje. É uma semi-joia. Lindo, né? Amei. Mas, gente, foi isso. Vem aqui, tia Jana. Tia Jana tá fugindo das câmeras. Foi isso. Mostrando o enxoval da tia Jana. Tia Jana já vai casar. Aquela frase bem... Bem senhora. E eu que segurei ela no colo. Agora ela vai casar, gente. Mas, se vocês gostaram do nosso vídeo mostrando o enxoval da tia Jana, já deixa seu like aqui. E escreve assim. Eu quero mais vídeo com a tia Jana. Aí ela aparece. Mas é isso aí, gente. Deixa seu like. Se inscreve no meu canal se você não é inscrito. Compartilha esse vídeo com geral aí. Tá bom? É isso aí, gente. Beijão. Até o próximo vídeo.